Sistema de Equações Exponenciais 36 elevado a 2a é igual a 3 E 6 elevado a 5b é igual a 2 E pede para a gente calcular 4a mais 5b mais 1 ao quadrado Repara que ele pede para calcular 4a mais 5b E aqui aparece 5b, tá certo? E aqui é a base 6 Também aparece aqui o 4a Repara comigo, 36 também a gente pode escrever como 6 ao quadrado, certo? Certo? Quando o 2 que está elevado em cima do 6 multiplicar aqui o 2a vai aparecer 4a E a gente vai matar a nossa questão Então o macete é o seguinte Multiplicar a primeira equação com a segunda equação Lado esquerdo com lado esquerdo, lado direito com lado direito, certo? Então vamos lá, 36 elevado a 2a vezes 6 elevado a 5b Multiplicamos o lado esquerdo Agora vamos multiplicar o lado direito 3 vezes 2 3 vezes 2 E aqui no lugar do 36 vamos colocar 6 ao quadrado Fecha parênteses e repete aqui o 2a do lado de fora Vezes 6 elevado a 5b igual a 3 vezes 2 que é 6 Agora a gente tem que multiplicar esses expoentes aqui Repete 6 e multiplica 2 vezes 2a, 4a Repete aqui 6 elevado a 5b igual a 6 Aqui já está de graça Por quê? Base 6 e base 6 Como é que é? Produto de potências de mesma base Multiplicar uma potência por outra potência de mesma base A gente repete a base E soma os expoentes Olha lá que barato E aqui desse lado? Não tem número nenhum em cima do 6 É porque está sendo entendido que é 1, né? Porque 6 elevado a 1 e 6 é a mesma coisa Uma vez que as bases são iguais Basta a gente igualar os expoentes 4a mais 5b tem que ser igual a 1, certo? Esse expoente igual a esse Pronto Matamos a questão, olha No lugar de 4a mais 5b a gente coloca 1 Soma com esse outro 1 aqui e eleva ao quadrado 1 mais 1, 2 Eleva ao quadrado 2 ao quadrado igual a 4 Ela não é uma questão linda, gente? Mais uma que a gente tem que ter aquela percepção, né? Então peço quem gostou do vídeo Que deixe aquele like Para dar aquela força para o canal Se inscreva quem não estiver inscrito ainda E ative o sininho para receber as notificações Assim você comprou o canal Não perde nenhum vídeo, beleza? E vamos chamar os amigos aí A galera conhecida para estudar Para ajudar o canal a crescer, tá bom, gente? E também deixe alguma coisa lá escrita No comentário sobre o que acharam do vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!